Olá, sou Sueli Amaral Melo. Esse é o nosso segundo encontro da disciplina Psicologia do Desenvolvimento, Infância. Nesse encontro, nós vamos discutir alguns conceitos fundamentais da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, com a perspectiva de formarmos uma teoria pedagógica. Nós vamos discutir as zonas de desenvolvimento real e próxima, a lei genética geral do desenvolvimento, o conceito de atividade e de atividade principal e a questão dos motivos e das necessidades. A partir do que nós discutimos no nosso encontro passado, a ideia de que o desenvolvimento da inteligência e da personalidade é condicionado pela educação e pelo ensino, pode nos dar uma falsa ideia de que devemos apressar esse processo de desenvolvimento, ampliando os processos de ensino, apressando a apresentação de conteúdos para as crianças. Na verdade, a gente vai ver que a questão não é bem essa, nem todo ensino promove desenvolvimento. E o Vygotsky vai dizer, o bom ensino é aquele que incide na zona de desenvolvimento próximo das crianças e dos alunos. Alguns autores chamam esse desenvolvimento próximo de desenvolvimento proximal, outros falam em desenvolvimento iminente, outros falam ainda em desenvolvimento imediato. Bem, vamos entender o que que o autor quer dizer com isso. O que que o autor quer dizer com o bom ensino deve incidir na zona de desenvolvimento próximo dos alunos. Em primeiro lugar, nós vamos entender o contexto onde esse conceito surge. O Vygotsky, quando começou a trabalhar com essa discussão, com o desenvolvimento humano, ele percebeu que havia uma forma de medir desenvolvimento, de medir coeficiente de inteligência, que era baseada, era medida a partir daquilo que a criança sabia fazer sozinha, de forma independente e distante de qualquer ajuda dos adultos. ao estudar o desenvolvimento das crianças, o Vygotsky percebeu que esse, de fato, é um nível de desenvolvimento, mas ele não dá conta de explicar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico, na sua plenitude. Ele percebeu que, para além daquelas possibilidades de atividade que eu consigo realizar sozinha, eu tenho também um conjunto de atividades que eu sou capaz de resolver, não completamente, independentemente dos outros, mas com a ajuda de alguém. E ao realizar essa atividade com a ajuda de alguém, eu estou me preparando para muito brevemente realizar essa atividade sozinha. ou seja, o desenvolvimento psíquico, ele precisa ser compreendido a partir dessas duas zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento real, expressa por aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, e a zona de desenvolvimento próximo, expressa por aquilo que a criança ou o aluno não é capaz de fazer completamente sozinho, independentemente da ajuda do outro, mas é capaz de fazer com algum nível de ajuda do professor. Ao dizer, então, que o bom ensino incide na zona de desenvolvimento próximo, Vygotsky quer dizer que o bom ensino não repete aquilo que a criança já sabe. Se ela já sabe, não há aprendizagem e não há novo desenvolvimento. Outro elemento, outra implicação pedagógica dessa compreensão, é de que o bom ensino deve sempre fazer avançar aquilo que a criança, aquilo que o aluno sabe. Nesse sentido, ele deve ser desafiador da atividade da criança. Em terceiro lugar, o bom ensino, ele é colaborativo. E ele é colaborativo em dois sentidos. No sentido de que um parceiro mais experiente ajuda, oferece níveis de ajuda para a criança, à medida que ela está realizando uma atividade que ela ainda não é capaz de realizar sozinha. Isso significa que nós podemos e devemos constituir nas nossas salas grupos heterogêneos, grupos de crianças que têm níveis de desenvolvimento diferentes. Isso, em si, implica uma grande mudança na nossa cultura escolar. Nós estamos acostumados a ter classes de bons alunos e classes de alunos não tão bons. Nós estamos acostumados a organizar a nossa atividade em grupo na sala, reunindo bons alunos num grupo e reunindo alunos não tão bons num outro grupo. Ora, essa compreensão, esse conceito da teoria histórico-cultural nos leva a desafiar esse mito da escola e a compreender que os grupos heterogêneos são fundamentais, tanto para as crianças que aprendem com a ajuda do colega, quanto para aquelas outras crianças que ensinam os colegas. O aprendizado se potencializa nos dois polos. O bom ensino é colaborativo também porque o professor atua como alguém que, ao apresentar a cultura para a criança, propõe atividades em que a criança se envolva e seja ativa. sendo que o professor, sem retirar o seu próprio protagonismo, o professor oferece níveis de ajuda, mas ele faz essencialmente com as crianças e não pelas crianças nem pelos alunos. É importante então compreender a possibilidade de oferecermos níveis diferenciados de ajuda para as crianças. Junto com a compreensão desse conceito, de que o bom ensino incide na zona de desenvolvimento próximo, e nessa articulação entre a atividade da criança e os níveis de ajuda que o professor oferece, precisamos entender o conceito de atividade. E para entender o conceito de atividade, nós precisamos compreender antes o conceito de ação. Não é qualquer fazer da criança ou do aluno que se pode caracterizar como uma atividade que promove a aprendizagem e que move o desenvolvimento humano. Nós precisamos observar como é que o sujeito que atua, como é que ele se relaciona com o resultado da atividade que ele está realizando e qual é o motivo que impulsiona o seu fazer. Então, todo fazer humano tem sempre um motivo que move o seu fazer e que, por sua vez, alcança um resultado. Vamos observar essa situação em que tem uma criança fazendo uma tarefa de ciências. E o resultado da tarefa de ciências é aprender sobre plantas dessa tarefa específica. Qual é o motivo que leva a criança a fazer a tarefa de ciências? Observem que o motivo que leva a criança a fazer a tarefa é ir brincar. Ou seja, a atividade na qual ela está envolvida é a atividade de brincar. O fazer a tarefa de ciências se torna aqui um obstáculo que precisa ser vencido para que ela, ao término da ação, possa realizar a atividade na qual ela está envolvida. Então, esse fazer não se caracteriza como uma atividade que promove aprendizagem e que promove desenvolvimento, mas se caracteriza como uma ação, um obstáculo a ser vencido para a realização da efetiva atividade em que a criança está envolvida. Nós vamos caracterizar como atividade, essa que nós precisamos perseguir na escola, a situação em que o motivo que leva a criança a agir coincide com o resultado da atividade. Ou seja, a criança está realizando uma tarefa motivada, necessitada, interessada, desejosa de alcançar o resultado da atividade. Nesse caso, a criança está, podemos caracterizar de duas formas a atividade. Primeiro, a coincidência entre o motivo que leva o sujeito a agir e o resultado da atividade. E, em segundo lugar, vamos perceber que há uma forte experiência emocional que toma a criança na realização dessa atividade. Em outras palavras, a criança está profundamente envolvida naquilo que ela está fazendo. Por isso é que a gente vai dizer, e se tem ouvido bastante sobre isso, em que há uma unidade entre o afetivo e o cognitivo. O fato é que a criança aprende quando ela está envolvida naquilo que ela está fazendo. Quando ela está afetada pelo objeto de conhecimento. Quando ela está afetada, motivada pelo resultado que ela vai alcançar ao final da atividade. Temos aí uma implicação pedagógica a ser pensada pelo professor. O papel do professor e da professora é criar nas crianças, nos alunos, novas necessidades humanizadoras. Novos motivos. E o que eu estou chamando aqui de atividades humanizadoras? São as necessidades de conhecimento, as necessidades de ser solidário, as necessidades de ler, o prazer de ouvir histórias, o prazer de investigar, o prazer de descobrir coisas. Como é que nós criamos novas necessidades nas crianças? Esse é um desafio e uma reflexão que a gente precisa fazer. Ou seja, como transformar o que era uma ação da criança que está fazendo a tarefa motivada pelo brincar? Como transformar essa ação em uma atividade? Na situação em que a criança passe a fazer a tarefa motivada efetivamente pelo brincar. Essa transformação da ação em uma atividade envolve a transformação do que era o resultado da ação, também no motivo que leva a criança a agir. Como é que a gente faz isso? Que elementos a gente precisa trabalhar para garantir que essa transformação da ação em atividade, ou seja, a criação de uma nova atividade para a criança, para o aluno aconteça? A questão do sentido é um elemento fundamental na organização da atividade. Que sentido tem para a criança isto que o professor propõe para ela fazer na escola? Como criar na criança um sentido para as atividades de conhecimento que nós precisamos apresentar na escola? Isso tem a ver com a forma como nós organizamos e apresentamos a atividade. Eu entendo que se a tarefa de ciências que a criança está realizando envolver a pesquisa em diferentes materiais, envolver a apresentação dessa pesquisa que a criança fez, que o aluno fez num primeiro momento, estamos falando do ensino fundamental. A apresentação dessa pesquisa, dessa investigação, dessas descobertas a partir das leituras, a partir de diferentes fontes, as mídias, a entrevista com pessoas que sabem. Então, a criança faz um conjunto de atividades que ela leva para a escola e apresenta para a turma, por exemplo, através de uma aula-conferência. E, em seguida, o conjunto dos alunos aproveita a contribuição de cada um na elaboração de um livreto. Eu entendo que trabalhar dessa forma se produz muito mais a possibilidade de que o resultado da ação, conhecer sobre as plantas, possa se transformar efetivamente também no seu motivo. Agora, isso é muito diferente de quando a criança faz a tarefa. Fazer a tarefa significa responder um conjunto de perguntas que ela pode encontrar as respostas no livro didático. Ou seja, a tarefa significa muito mais ler com atenção um texto, procurar as respostas, copiar as respostas e apresentar esse produto para o professor que vai apenas vistar o material. Então, a produção do sentido é algo que depende da atuação docente. Do meu ponto de vista, ela envolve dois elementos fundamentais. Em primeiro lugar, a participação. Quanto mais os alunos, quanto mais as crianças participarem do fazer pedagógico, conhecerem o planejamento, conhecerem o conteúdo a ser trabalhado ao longo do ano. Participarem do planejamento daquelas atividades ao longo do ano, ao longo do mês. Participarem do planejamento a cada dia. E como diz a Madalena Freire, quando os alunos participam do planejamento, quando as crianças participam do planejamento, isso não significa que o professor não deva planejar. O professor planeja e depois replaneja com o conjunto das crianças. Então, quando as crianças e os alunos participam do planejamento, conhecem o programa, participam da discussão dos procedimentos, realizam a atividade em conjunto, avaliam em conjunto essa atividade. E podem produzir instrumentos culturais autênticos? Creio que temos. Ou seja, com o conjunto de conhecimentos de que nos apropriamos. Fazemos um livreto. Com o conjunto de conhecimentos de que nos apropriamos nessa atividade. fazemos uma campanha. Fazemos uma peça de teatro. Fazemos uma aula conferência para os outros colegas das outras turmas. Ou para mostrar para os pais. Nessa perspectiva, eu entendo que nós criamos um sentido para a atividade das crianças. Finalmente, a lei genética geral do desenvolvimento, uma compreensão, um conceito que contribui bastante para a ação do professor compreender como se dão os processos de aprendizagem. Essa lei é enunciada pelo Vygotsky e ele diz o seguinte, uma função, seja a fala, o pensamento, a imaginação, antes de ser interna, antes de ser pessoal, antes de acontecer dentro da minha própria cabeça, de ser interpsíquica, ela é, desculpe, de ser intrapsíquica, ela é coletiva, ela é social, ela é interpsíquica, ela acontece entre várias pessoas. Ou nas próprias palavras do autor, as funções psicológicas superiores das crianças, tudo aquilo que nos distingue dos outros animais, as propriedades superiores específicas ao homem, ao ser humano, surgem a princípio como formas de comportamento coletivo da criança, como formas de cooperação com outras pessoas e apenas posteriormente elas se tornam funções interiores individuais da própria criança. Bem, creio que temos aí elementos para a gente dar uma paradinha, refletir e fazer um conjunto de anotações sobre o encontro de hoje. E eu sugiro que vocês, então, registrem a resposta àquelas nossas três questões. Que ideias discutimos nesse encontro? Como essas ideias discutidas nesse encontro mexem com as minhas ideias? E como as ideias discutidas nesse encontro mexem com as minhas práticas? E como as ideias discutidas nesse encontro mexem com as minhas práticas? E como as ideias discutidas nesse encontro mexem com as minhas práticas? E como as ideias discutidas nesse encontro mexem com as minhas práticas? Obrigado.